Olá, pessoal. Vamos continuar que eu estou super animado para terminar. Eu estou super animado para terminar. O que é isso aqui? Vamos ver. O último número de dial no celular é 03... 05107. Então, eu sei isso aqui. A Ita foi esperando que meus co-workers me lembram. Eu sou o dramático? É o meu 20 de abertura. E ninguém consegue ler. Eu não preciso muito. Mas, pelo menos, uma carta de cartão de mão seria legal. Ah, ok. Número desconhecido. Eu vou falar tudo para eles. Não. Você bloqueou esse número. Então, foi por isso que o bandido... Eu preciso saber. Eu acho que é um rosto. Que lindinho, Leon. Que lindinho, Leon. Ai, Jesus. Dona que é isso? I необходимо meu raio. Eu acho que prometido報ve o caminho. Eu não sei ficar feliz artes mesmo. Eu acho que não estou mal por isso. Desculpa Desculpa Ah CCTV Lisa Autodeleto É uma história Ah, isso não é o Google É uma BearBus 100 New Unused 100 Schmork vouchers 80 Schmorks Ele vendia Vouchers de dentro O que acontece com esses BearBus vouchers? Acho que eu já peguei tudo que era para pegar aqui Não VcTV Literate Já olhei aqui Já foi, né? Receptionista Deixa eu ver se eu entregar alguma coisa para ela O que você está fazendo lá? Olhe O que? Os pais dela são muito bons Os pais dela são muito bons Você escreveu Eu fiz Algo está vazio Algo está vazio Algo está diferente Algo está vazio Nego Iro Iro Principalmente Isso significa? O que, o que? Não foi ela que escreveu, e ai... Meu Deus, calma aí, não foi ela que escreveu, mano. Pera aí, dá pra ver aqui, ó. Não. E Sophie, essa é a letra dela, essa é a letra dela. Nada. Hmm? Stalker. Perdoa, compre meu livro. Nada. Nada. Beavis, dam. Muito bem. Vamos fazer quase qualquer coisa. Tem alguma coisa? Meu Deus. Ah. Nape. Ok. Alguém está claramente... Vem cá, você. Talvez eu deveria... Não pode ser tão difícil. Eu deveria escrever um livro também, tá bom. O que você acha dessa nota? Não é surpresa que ela deixou, não é? Você gostaria de trabalhar com alguém que você namorou no passado? Que ela namorou? Ah não, foi o... Tá, ok. Foi o... O bodys. Ok. Ehm... Laura, não. Sophie... Oh, meu Deus. Não, 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 não. Pata, pata. Sophie... Ok. Sophie. Não, 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 não. Pata, pata. Sophie. A Sophie foi kidnaped. A Sophie foi kidnaped. Tem que ter mais para isso. Tá, vamos lá. Meu Deus. Tá, então, The Salami Bandit Kidnaped Sophie To make her stay quiet about The Salami Bandit Illegally Smuggling? Não, não tem. Então, importando. Importando salamis. O fucho. O Manfred. Manfred é o que oferece The Alarmes To Salami Bandit. Não. Não tem, não tem, não tem. É o fucho. De O Manfred. O Sim, é isso aqui. Não tem como ser outra coisa. O trabalho não é fácil, mas a coisa que me preocupa foi... Tem, mas eu já perguntei isso para todo mundo. Já? Já. Eu já abri o safe do Manfred. Já olhei tudo que tinha que olhar. Já entrei no server room. Estou escrevendo outra coisa? Não. Eu... Eu... O que você acha da sua resenção? Eu acho que Boris foi sobreviver com esse presente. Eu disse que ele estava se sentindo. Por que as pessoas não estão escutando? Por que o Manfred? Vem para aqui fora. Espera Será que foi o Boris? Nossa, aqui está difícil Preciso analisar a letra do Manfred, cuidando Eu também deveria ver se há uma conexão no ofício Preciso olhar o PC das pessoas O trabalho detetivo não é fácil O que me preocupou em particular Essa nota na tela Eu me pergunto se é uma abreviação Eu não os vi antes? Eu também deveria olhar as deduções anteriormente Volte ao trabalho Mas eu já abri o safe E eu já disse Deixa eu dar uma olhada então Eu sei Que a Margaret e o Rufus Conversam Online Como se fossem lovers E aqui Tem o voucher Para quem libera o voucher A Margaret Outro 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 Ah, ó fosho. To make a stick cover about. So hofrig. Essa é a linha. Não, já aumentou de novo. É o Rufus mesmo. Tá certo. É, não é? Rufus, foi o Rufus que... Mano, que difícil. Pera aí. Ah, eu sei que a Margaret dava o... Ah, eu sei. Ah, eu sei. Ah, eu sei. A quantidade de possibilidades é que é grande demais pra mim. O que tem ali no... No safe que possa ser. Querida Ingrid. Eu sei que eu não estive lá com as crianças. Pera. Essa letra. A do Manfred. A do Manfred. Para fazer... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Então isso é o que o Rufus e a Margaret eram fazendo com a voucher. Não, senhor. Essa não era o que eu estava aqui. Eu precisava... Eu precisava saber onde a Sophie estava sendo mantida. Eu também não poderia deixar o Salami Bandit sair com isso. It was finally time to find out who was behind everything Sophie is at Rufus Office In a Box Oh my God, that's where she is being kept. It's important I couldn't alert the culprit. I needed to first figure out who She is inside an bus She is inside an bus como é que eu vou saber que é um slum bandit alguma coisa faltando não é realmente uma detenção, às vezes parece uma b**** Cheap Cheap, 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 Cheap Um, meu amigo é um slum bandit, porque ele é Porque o Fus e o Bag, Buzz, White, Handwriting Peraí Deixa eu ver quem foi que escreveu o negócio do salame Tá faltando um O que é que tá faltando um? Bom dia, pessoal É muito incrível É isso, eu desculpe Aqui, é o mesmo Querida Ingrid O D Ok, eu acho que Manfred Porque Manfred E ele Oh Manfred Oh Manfred 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 is That makes a lot of sense Ironic That his handwritten note Meant to frame Frederson Ended up incriminating Manfred And something was missing here Who else I had collected everything I needed O engraçado é que tem um faltando aqui, né? Eu não consegui ainda achar que pode ser O que funcionou? Rufus é o salami bandido Porque Se ele está passando Não Sophie O salami bandido não funcionava alone Isso fez sentido para o bicho Tá Infatização Sofie Porque Ele ou ela se usou a date bodies Então eu precisava de alguém que foi convincada Vamos lá. Hum. Cara. Entendi. O que poderia ajudar mais? Laura? Isso não faz sentido. Essa frase aqui, mas tudo bem. Eu não acredito que Sophie conseguiu falar com ela. Ah... Foi o tempo que eu consegui... Mas primeiro, eu tive que liberar a Sophie. Oh... Sophie! O que aconteceu? Ah... O que está acontecendo aqui? Por que todos estão gritando? Isso parece dramático. É... E cadê quem deduziu aquela história longa? O único e o único! Lê a sala. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Por isso que ele tinha patro... Por isso que ele tinha patro... E de... Por isso que ele tinha patro... Então, Manfred convenceu a Sophie... Um hum... Um hum... Por isso que ele tinha... Um hum... Um hum... Um hum... E, por último, queria criticar com a polícia. Manfred não conseguiu para quem não conhece... por que eu estava cantando essa música? Essa música que eles estavam tocando... gemacht... Não sei se é igual ou só uma paródia, tipo, com os mesmos tons Da música de Detetive Conan Dedante Conan, que é uma clássica história de detetive no Japão E toda vez que eles fazem a recapitulação do que aconteceu, fica Essa é a musiquinha do Detetive Conan Por isso que quando começou a tocar, eu comecei a rei Manfred roubou o almoço de Laura O que? Tudo está descobrido, mas quem é verdadeiro culpado? Manfred, Sophie e Boris estão todos envolvidos na desmigualdade E eles podem ser arrestados por sua compra Manfred era o mestre por trás de tudo Manfred se arrestou? Uh, sim Ele é a razão que isso tudo começou no primeiro Claro, ele... O que sobre Sophie? Sem ela, a... Ela manipulou o pobre Boris into... Should Sophie get arrestada? Sim O que ela fez, o que ela precisava O que ela precisava O que ela precisava O que ela precisava O que ela tinha precisava O que ela tinha precisado Era na desmigualdade Se ele não se arrestava Mas isso não significa que ele não é liable para isso, certo? Eu vou reportar... Manfred! Sophie! Boris! E eu faço isso novamente! Qualquer coisa para segurar a minha família. Não tenho certeza de que o salame de salami era necessário para isso. Como eu iria lidar com todas as cortes de gastos? Se alguém realmente trabalhasse nesse ofício, não teríamos uma performance tão terrível no primeiro lugar. Sim, e então você sempre pediu para promosões. Como eu iria dar alguém uma promosão se nós temos pessoas bando cegos fazendo horas de trabalho? E Rufus! Como eu iria dar dinheiro da companhia? E então me afastar? Tá. Tent. Isso... Rufus disse que nós só fazemos isso até que o livro derrubar! E então eu vou jogar o líder alien no filme! Muitos... 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 Sim! E aí? Eu sei que isso foi uma boa ideia do começo. Por que o Mercury precisa perder o bagulho? Meu Deus! Ele é o efeito assustador! Eu não tinha ideia de que era tão importante! Por que ninguém me disse sobre o plano? Você disse que seu cousin estava mal! E a única coisa que iria fazer ela feliz eram as salame de salsicha! Ah, eu deveria ter sabido. Se você é estúpido para acreditar nisso, então você também é muito estúpido para trazer um par de salsicha para a fronteira! Uau! Você realmente criou o caso, Sr. Detetive Duck? Você é tão legal como eu imaginava! Não agora, Frederson. Eu criou o caso. A verdade... A verdade é uma espécie de mal. Todo mundo muito bacana. Quero nem saber. Mas é o meu trato... de lançar o bolo no pão... da justiça. da justiça. Bom... Eu acho que eu não... Eu não... Qual que é o nome que a gente chama? Ah, não! Eu... Eu... Platinei! Eu vou colocar no meu perfil. Como... Platinado. Muito bom esse joguinho, gente. Que delícia, que delícia, que delícia! Que delícia! Que delícia! Clap, 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 clap! Oh, cria! Eu esqueci de coletar o meu pagamento da Laura. Todo mundo já vai para casa. Como eu vou pagar para o ônibus? Acho que estou indo para casa. Ahem... Neatirai... Eu apenas pedi essa. É um dia tão longo, depois. Oh, obrigado. Aceita! Vamos lá, vai ser divertido! Plus, você deve estar cansado depois do trabalho detetivo. Eu realmente não... Por favor... Eu... Sim, tudo bem. Isso, aceita. Great! Agora eu finalmente tenho tempo para te contar todas as minhas ideias para as suas redes sociais. Por favor, não. Eu poderia lhe dar muita publicidade. Não. E... Imagina... Nós podemos nos juntar. Absolutamente não. E eu posso ser o seu avião! Tentando! Tentando! Nossa, que jogo delicioso! Ai, que delícia de jogo! Delícia, delícia Ai, olha É isso, ficamos por aqui Mas que jogo gostoso de se jogar Teve uma hora que eu fiquei meio perdido Mas é a forma que eles colocaram a escrita Podia ser várias coisas Mas não teve nada assim que eu fiquei preso, preso Porque se você prestava atenção em tudo, né Eu tava lendo tudo, eu tava prestando atenção A handwriting, coisas assim Você consegue terminar muito de boa De boa, de boassa É isso, gente Até a próxima Tchau, tchau